Ô, pai! Ô, guri! Ô, pai! Fala! Quero aprender a tocar violão, pai! Mas então vai até o professor, guri! Já achei, o senhor! Sim! Sim! O senhor falou que aprendeu com sua mãe tocando o Masterinata, né? Então eu quero que o senhor me siga tocar violão aí! Faz eu? Não, não, não! O senhor não me deu momento até agora pra vir lá pra dar um professor. Eu quero que o senhor me siga tocar violão! Mas eu sei quase nada, guri! Então vamos lá, então, quase nada! Me ensina aí a tocar, então! Mas é quase nada, guri! É isso aí que eu quero aprender, meu irmão! Quase nada! O básico só! Como isso aí! Qualquer música! Tá, então, guri! Vamos por partes! Ô, guri! Então presta atenção! Trouxe o caderno! Trouxe! Já anotou tudo! É! Começando bem, guri! Então vai lá, guri! Anota as notas aí, guri! Aí! Tá! É! Dó! Ré! Mi! Fá! Sol! La! Si! Dó! Ré! Mi! Fá! Sol! Si! Dó! Ré! Fá! Sol! Que eu sei! Eu sei! Eu vou te passar, guri! É quase nada! Mas, ó! Não, mas faz as notas aí para ele ver como é que é, né, pai? Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ó, tá! Esse, guri! Ó, guri! Aqui, ó! Sol! Dó! Ré! Tem outros aí, né, guri? Ó, guri! Opa! Tá com sono já, guri? Já deu sono já! É, a música é assim, guri! É, aí, guri! É, guri! O que é que o senhor quer que eu faça aqui? Um sol, guri! Aquele que eu te mostrei, guri! Vamos, guri! Vamos! Fazer um sol? Isto, guri! Não é, guri! É no violão, guri! Ó, pai! Fiz o sol, ó! Até com carinha! É no violão, guri! É no violão, guri! Claro! Não, guri! Não risca minha relíquia, guri! Não é aí, guri! É aqui, guri! É aqui, guri! Ah, tá, tá! Pode entender! É aqui! Que nem o senhor estava fazendo ali, né? Ô, pai! Eu sabia que eu tinha que fazer o sol aqui no meu violão! Só não sei como, pai! Mas esse violão está de cabeça para baixo, guri! Vira! Ah, para virar o violão? Isso! Ah, bom! Toma! Não, guri! É do outro lado! Ah, é do outro lado, guri! Aqui, guri! Agora vai, guri! Agora vai, guri! Agora vai! Agora vai! Vai, então! Mas... É... Tá... É direito, guri! Ah, não, mano! Não consigo tocar de direito! Eu me esqueci de falar para o senhor! Eu sou canhoto, pai! Guri! Tu vai me deixar de cabeça branca desse jeito, guri! Mas já tá, já! Não, vem colocar com o peminho dessa vez! Não sei, ó! Ó, guri! Ó! Um bom músico! Guri! Escuta! Um bom músico, guri! Tem que saber tocar de ouvido! De ouvido? É isso aí, guri! Tô tocando de ouvido, pai! Vai me deixar louco, guri! Não é assim, guri! Não é desse jeito, guri! Mas o senhor não explica também, né? Deve ser doer o ouvido, tá louco! Parece que a mãe tava puxando dele, ó! Não, vem, guri! O que é que eu vou fazer, guri? Mas tudo bem, vamos lá! Vamos lá, guri! Vamos lá, guri! Não desista, guri! Não desista! Vou pegar um café! Ah, vai ter um cafezinho, então! E vai tocar lá, guri! Tá? Eu já venho aí, guri! Enquanto você pega o café pra ficar tocando lá! É! Isso aí, guri! Eu já venho aí! Tá! Fazendo aí, guri? O senhor falou, toca lá! Eu vim aqui tocar, né? Eu ainda tava lá! É! Anota! Musical, guri! Ah! Mas eu vou ir buscar café ainda! Eu vou buscar o café pra ti, guri! Ah! O palco é depois, guri! Ah! Entendi! Tá, então vamos voltar para lá, então, para a aula de luz. Vamos lá. Nunca desista dos teus sonhos, tá, guri? Se acabou numa padaria, procure na outra que tem. Ai, que diabos, guri. Ô, guri, é verdade. Boa, boa, boa. Ô, guri, vai de ré pra lá agora, guri, que o cafézinho tá lá, ó. De ré pra lá? É, é, guri. Ih, tá. É isso aí, guri. Não, 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 não. Eu desisto, eu desisto. Mano, não é de ré pra lá. Então? Ô, guri. Oi, pai. Boa, primo. Ah, que, guri, ó. Me deu sono já essas aulas, rapaz, não aprendi nada. Eu te falei com quase nada, eu ia aprender o quê? Mas tudo bem, guri, ó. Não desista, tu é novo, guri, não desista, tá? Tá. Eu tenho muitos sonhos, sonhos que tem aí. De vontade de dormir também. Ih, sim, guri, ó. Guri, a lição de casa é esta. Qual? Faz um sol o mais alto que tu puder, tá? É isso aí. Um sol o mais alto que eu puder. É isso aí. Um sol o mais alto. Um sol o mais alto que eu puder. Então eu tenho que ver.